Fala, movidos! Beleza? Começando mais um vídeozão top aqui. E hoje, galera, é dia de apresentar pra vocês um projetinho que eu sou um pouco, assim, suspeito de falar. Esse UP modelo 2015, naquela pegada, baixudo, nas áreas 17, modelo BBS aqui, carro lindo. E ainda mais numa cor exclusivaça, que saiu pouquíssimos. Pra vocês terem uma noção, aqui na nossa cidade foram apenas três trazidos pra nossa concessionária, pra vocês terem uma noção. Enfim, tudo isso nós vamos falar em detalhes e apresentar pra vocês. Antes de qualquer coisa, peço, lança aquele like, fataleza demais. Qualquer dúvida, sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários. Se não for inscrito, já se inscreva. E bora começar a apresentar pra vocês esse projeto. E aí E aí E aí E aí E aí Então bora lá né galera, como eu disse pra vocês aqui, up, esse aqui é o modelo MPI, não é o TSI, vocês vão ver que a tampa tá pintada ali, pintada não, ela tá envelopada de preto, mas enfim, é um carro pra ser baixo, não é pra ser tão rápido, enfim, vamos apresentar aqui o dono, vai lá. Fala pessoal, beleza, meu nome é Luiz Estelma, tô aqui de Petrópolis, Rio de Janeiro, esse carro aqui tem uma história bem bacana, tô compartilhando com ele aqui agora, que esse carro na verdade era pra ser pra minha mulher, esse carro foi de um ator da Globo famoso, é uma raridade ter esse carro dessa cor, dessa configuração em Petrópolis. É que a gente tá conversando aqui, a cor é meio contraditória, eu pesquisei na internet, dizem que o nome dessa cor é Sunflower, mas aí quando você comprou a pessoa falou que era o amarelo sunny. O tampo de combustível tá envelopado de preto também, porque quebrou, aí quando eu mandei fazer a tinta o cara falou que era amarelo sunny, amarelo sunny vem muito daqueles gols GTI antigos, Sim, sim. Só que eu já teve contradições, então aí não tô meio na dúvida, mas acho que o teu tá certo. Mas realmente, eu não sei se pelo vídeo vai ter tanto ou acredito que sim, ele é um amarelo clarinho, clarinho, lembra realmente muito, mas se a tonalidade é exatamente a mesma do sunny, aí realmente eu não vou saber lhe dizer. Eu sou técnico nisso pra poder julgar, mas faz lembrar, faz lembrar bastante. Mas enfim, esse é um WOMA PMPI 2015, esse carro entrou pra mim pra poder presentear a minha esposa, só que aí o pessoal da agência que eu trabalho, a gente é viciado em carro, a gente ama isso, a gente vive isso demais. Fala, nem gosta de carro de corrida, de... Só por isso, ó. Então o que acontece? Ele falou assim, cara, esse projeto é muito diferente, é um carro que não tem essa cor. Sim. Eu até fui um pouco a fundo, pesquisei na Volkswagen, aqui em Petrópolis foram faturados três carros desses, eu particularmente só vi esse, nunca vi o outro. Também nunca vi, realmente. É difícil de achar. Pô, realmente nunca vi. Aí eu, porra, vi uma ideia, falei assim, aí essas rodas já estavam na loja, essas rodas antes estavam numa saveiro quadrada. Uhum. E como é um carro que tem uma cor diferente, pode até não combinar muito com o projeto, mas... Como tava uma roda diferente também, a Vitória Balina, né? Essa é uma roda de Vitória Balina 17, tá na 7,5. Cortamos os pneus, baixamos o carro, não aguentei. E tá aí o projeto que tá chamando a atenção. Esquece, galera, assim, vou falar, o WOMA é um carro muito versátil, tanto que tem... Assim, normalmente o pessoal costuma montar muito pegada racing, por conta do TSI e tudo mais, tanto que eles têm um de pista, que vai aparecer em outro vídeo, fique tranquilos. Mas, assim, normalmente o pessoal monta muito Aero 17, realmente, mas, assim, muito pegada racing. E aquele que não, montar realmente é uma pegada mais... É só visual mesmo, cara, é só... Só chamar atenção, cara. Pra acelerar, a gente tem aquele ali de pista, que é o da loja, né? Sim, sim. Vai ter outro vídeo, acredito eu. Sim, sim. É um Up TSI, Stage 3, com turbina de Audi Q3. O carro tá... Todo aliviado, rockage. O carro que faz de louco, vocês vão ver, vocês vão ver. Então, assim, esse carro, lembrando também que é um carro que eu uso bastante no dia a dia. Então, pego viagens, viajo com a minha esposa, com o meu filho. Então, tinha que ser um carro que ficasse bonito, mas também, ao mesmo tempo, fosse funcional pra mim. Sim, com certeza, com certeza. Então, o conjunto de suspensão foi o Fred Performance. Não existe essa empresa. O Fred Performance é o dono da loja que eu trabalho, que ele é viciado e o carro rebaixado também. E aí o que acontece, cara, eu sou muito ansioso. Quando o carro chegou, eu me convenci de que tinha que fazer o projeto. A gente botou as rodas com pneu, só que o carro foi igual a carroça, né, cara? Igual um caranguei, joga pra caramba. Eu entendo, eu montei as minhas e tá meio... Meia tratorzinho, tá tratorzinho. Aí o Fred falou assim, cara, a gente tem que arrumar um jeito de baixar esse carro. Era o mesmo dia o Damas, o Victor Damas, tinha uma Zayback na casa dele. Aí eu fui, peguei com ele, botei e não mudou nada. Porra, não ficou nada. O que baixou pra 17 não casou? É como se tivesse botado, não ficasse na roda altura original. Sim, sim. Aí eu falei, não é isso, cara. Aí eu mandei ele encerrar um elinho. Aí ele encerrou o elo, porra, não ficou bom. Aí chegou lá no Fred Performance e a gente encerrou umas uns dois ou três elos. Nem lembro, vai, velho. Falou, vai baixando, vai baixando, vai baixando. E aí chegou nessa conclusão aí, cara. Olha que loucura, gente. E assim, pra mim ficou perfeito. Carrinho parece muito baixo, mas por conta da 17 ele não está tão baixo assim. Uma pergunta, pneu. O pessoal vai perguntar. Qual pneu está usando? 40, 17, cara. Eu sou meio arregão, cara. Ele falou pra botar 165, mas... Ia ficar muito fita isolante. É que aqui, a gente em Petrópolis sabe, cara. Aqui a gente tem uns terrenos lunares, né, cara? Ou um buraco do nada, muito louco. E aqui tu tem que dividir. Ou você cai no buraco ou você acerta o motoqueiro. Então fica difícil, cara. É... Aí eu prefiro ir um pouco melhor. Não, mas ficou perfeito. E galera, vou dar um 360 aqui pra vocês. Assim, é aquele famoso simples objetivo. A cor do carro já é bastante chamativa. Então não precisa de muita... Muita firula. Não precisa de muita informação. Literalmente, roda 17, pneuzinho e baixo. É isso. Receita. Como eu disse, esse carro que está com a tampa envelopada de preto. Esse carro aqui, ele é o MPI. Então a tampa seria da cor do carro. Mas vai dar um charme. E como ele disse, também a tampa está de preto por conta que quebrou a antiga. Mas olha isso. Olha a postura desse carro, gente. Olha a postura desse carro. Eu não mexer em nada. Ainda mais que é um carro voltado pra... Passeio. É um carro voltado pra curtir. Não é um carro pra acelerar. Outro detalhe que dá pra ver aqui. O loguinho preto. Padrãozinho. É um chrome delete, né? Tirou todos os cromos do carro. Esse carro era todo muito, muito amarelo, cara. Porra, o espelho retrovisou. Aí essa parte aqui é amarela. E aí eu não ia botar a tampa preta. Porque todo mundo faz aquela analogia do TSI e tal. Sim, sim. Mas que o TSI deu uma quebrada no contraste, tudo amarelo ficou bacana. Não, ficou perfeito. Porque realmente, assim, a cor já se destaca. E esse aqui, como se fosse 2015, é a primeira frente, né? Realmente é da mesma cor. Se fosse um prato ou um preto, acaba ficando mais sóbrio. Mas como já é uma cor chamativa... É mais de novo, né? É, uma de 2018. Isso. Isso aí, já é um plástico em volta. É, fica mais bonito. Aí dá um contraste com a cor. Mas aqui era tudo amarelo, cara. Aí já... De farol aqui, o que você tem de diferente? Cara, aí é só lâmpada de LED mesmo. Ele é máscara negra original ou você botou fazer? Eu não mexi. Ah, eu... Acho que é o original. Bacana. Nunca a gente tinha reparado que os mais antigos tinham... Máscara negra. Máscara negra. Até um pequeno... Aconteceu um acidentezinho na lanterna. Ah, faz parte. Faz parte, faz parte. Mas aí é só lâmpada no avó, LED, cara. LED alto e baixo, farol de milha e também no... Também na interna, o carro todo. Sim, sim. Aproveitando, de interna tem alguma modificação grande? Mas também só lâmpadas e tudo mais? Interna eu ainda não mexo em nada. Eu não sei se eu mexer. Como eu te disse, é só mesmo o visual externo, cara. Eu pretendo só fazer a impressão do carro. Sim, sim. E fazer a remoção do seu filme, cara. Só a cooperativa. Vou falar, eu gostei. Mas ao mesmo tempo, assim, eu sou fã de aquário. Então, assim, eu fico naquele... Eu acho que ficaria bonito por conta da cor também mais clara. É, eu também acho. E aí, galera, painelzinho na criança. Naquele modelo que a gente gosta. Mas esse carro já teve umas ocorrências já, cara. Já teve umas histórias tristes pra contar também. Nessa alegria. Nossa. Esse carro já... Eu moro em Taipava, assim, entrando no portão na casa da minha mãe, cara. Já agarrou no portão. Aí eu fui tentar soltar o carro. Porra, a barra de direção já quebrou. Caixa de direção. Ah, eu vi lá no Instagram, eu vi. Deu red já nele. Mas acontece. Deu tudo certo, cara. Faz parte, cara. É ósseo do ofício, né, cara? Exato. Quem gosta de carro baixo, deve ter acontecido esse tipo de coisa. Não tem como. E é isso, gente. Carro apresentado pra vocês. Carro com uma cor muito exclusiva. Como eu disse pra vocês, não sabemos o nome exato da cor. Na internet já vi Sunflower. O pessoal fala que é amarelo sunny. Quem souber, deixa aí nos comentários. Quem quiser também saber um pouco mais da loja, fala Instagram. Via Real Petrópolis. O melhor carro pra você tá lá. Aí, ó, quem quiser comprar um carro, talvez um carro aí. Não, não. Talvez um carro ali. Aqui, meu melhor me bate, cara. Eu não posso entender, não. Fala, já agamou no carro, não tem como. Eu sou bem desse que eu vou arrumar uma briga em casa. Eu vou dormir dentro da rua, na rua, na cachorra. Então, esse aqui não, galera. Não pode não. Esse aqui não. Aproveitando também, quem não segue a gente lá no Instagram, é movidos.motor. Já se inscreve. E é isso, ó. Carro apresentado pra vocês. E é isso aí, Movidos. Carro apresentado. Projetinho muito lindo. Naquele padrão que a gente gosta. Espero que vocês tenham gostado também. Se gostaram, peço, lança aquele like. Fortaleza demais. Qualquer dúvida de gestão, deixe aqui embaixo nos comentários. Se não for desfile, já se inscreva. E como eu disse, segue a gente também lá no Instagram, que é movidos.motores, pra não perder os próximos vídeos. Porque tem muita coisa bacana pra sair. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E valeu!